Olá, eu sou o Caio e você está na CFC Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Sempre desejo aí uma ótima semana no primeiro vídeo aí que a gente faz na segunda-feira, beleza? A gente vai assistir agora um compilado do que aconteceu no BKFC, que é o Bare Knuckles Fire in Championship, nada mais, nada menos do que boxe sem luvas, sem nenhum tipo de proteção aqui. Eu sei que muita gente já está acostumada com este novo evento, ainda novo, mas tem muita gente que vai ser pego desprevenida e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, certifique-se que você ativou o sininho na opção Todos para receber a notificação no celular ou até no computador e no Insta, está rolando já, treinos, spoilers, bastante coisa aí, Caio CFX, conto muito com você lá, batemos 25 mil seguidores, agradeço muito, estamos indo rumo a 30 mil, conto muito com você lá, então me siga, sinta-se em casa, será muito bem recebido, beleza? Vamos lá então, 3, 2, 1, play! Bom, o BKFC, hoje, ele é o evento mais bem estruturado, mais assim, famoso, né, de boxe sem luvas, aonde, em lutas principais, os atletas, eles têm aí 5 rounds de 2 minutos, por aquele 1 de intervalo, e esse aqui é o ex-UFC Chad Mendes contra o lutador aí da organização Femmes. Eu quero passar um pouquinho para vocês, claro, além de o Chad Mendes ter se preparado bizarramente, cara, estou dando risada porque vocês vão ver o estilo de luta dele, o cara é um monstro. Eu não gostaria de estar aí no boxe sem luvas contra o Chad Mendes, porque o bicho é um monstro. Tá, agora, Caio, o que é isso? O que foi essa tentativa de double leg, single leg? Não. Tu pode chegar, clinchar o adversário com uma mão e com a outra tu pode bater ali, uppercuts, quebrar a postura do adversário com uma mão e jogar os uppercuts com a outra, coisa que no boxe comum não dá para fazer. Então, assim, são algumas posições que... Foi uma bomba aí. Favorece, tu literalmente... Como é que eu vou usar o termo? Destruir o rosto do adversário. Tu pega ele pela nuca ali com uma mão e joga uppercuts com a outra, baixando a cabeça dele de encontro para a tua mão que golpeia. Isso no boxe não pode. No boxe convencional, né? E muito menos sem luvas. Então, são duas... São dois, digamos assim, agravantes para o knockout ou para uma... Para um rasgo no rosto do adversário, que é quebrar o pescoço dele com a mão e botar para baixo e ao mesmo tempo vim com um upper sem luvas, né? A gente tem proteções no punho, tá? Porque se vocês estão vendo de longe, assim, parece que eles têm como se fosse uma atadura, uma coisa. Não. É no punho. No pulso. No pulso. E ali nos punhos, perdão ali pela minha errata, ele está livre. Não tem absolutamente nada nos ossinhos da mão ali, que é aonde pega no rosto. Ó, vocês viram ali como foi o que eu falei da mão ali que consegue segurar? Chad Mendes se preparou como um monstro para a organização, para esse tipo de luta. Na minha visão, ele, nessa categoria aí, é um dos caras a serem batidos, por mais que ele tenha estreado na modalidade com o knockout. Está muito bem preparado. O cara está um... o bicho está um monstro, velho. Ele é mais futura estrela no BKFC do que no UFC, né? No MMA. E aqui a gente tem Mike Perry, outro ex-UFC contra, acho que é Julian Lane. A gente pegou aí... Vamos ver mais algumas imagens, assim, enquanto a gente conversa sobre isso. Depois a gente vai mostrar no final do vídeo como ficou o rosto de Mike Perry. Basicamente os dois, né? E o que eu quero passar para a galera é uma... como se fosse, né? Eu gostaria que vocês comentassem agora. Enquanto rola o vídeo aí, vocês não vão sair do vídeo. Isso é uma regressão para a gente colocar os esportes de combate, mais modalidades, né? Aos olhos de pessoas que não são hardcore, explico eu, tá? Vamos lá. Pai, mãe, ou não sei, tio, tia, quero te mostrar um esporte aí que eu estou afim de fazer. Que eu estou afim de participar, ser... Me tornar campeão, vai. Quero seguir carreira. Aí tu mostra, por exemplo, a nobre arte. A nobre arte já, do boxe normal, já é hardcore. Mas todo mundo já conhece. Tem as luvas e tal, beleza. Aí agora tu mostra, talvez, o kickboxing, beleza. Tem joelho, tem chute, canelada. Mas ainda tem as luvas, ainda tem uma maneira diferente de se lutar. E aí tu mostra um boxe sem luvas com esse tipo de clinch. Que dá para dizer que é algo... Assim, é uma técnica... É um street fight. É uma técnica de rua. Pegar o cara pelo pescoço ali, baixar a cabeça dele e jogar uma bomba de encontro. Sem luvas, tá? E aí o pessoal vai dizer... Tá, mas deixa eu entender o que é que tu está falando. Deixa eu... Meu filho, minha filha não, né? Também tem de mulheres, então pode ser minha filha sim. Deixa eu dar uma olhada aqui no que tu está me mostrando. Vamos lá. E aí tu analisa, tu vê isso. Pra mim, Caio, que sou um cara que trabalho com isso, já lutei algumas vezes no Wai Thai. E, assim, fui em várias academias, já tomei soco, já estraguei minha costela, já saí de olho roxo, nariz sangrando. Já estourei minha perna de receber chute. Então, tipo assim, houveram momentos hardcore que eu passei por eles. E depois disso a gente se caleja um pouco mais, a gente visualiza as lutas de uma maneira diferente, a gente fica, digamos assim, familiarizado. Olha, ó, já começou a beleza do boxe sem luvas, né? Maravilhoso. E... Vamos ver se foi aqui que pegou, que o Mike Perry agora ele estava limpo ali no rosto, agora depois não ficou mais. Bom, os dois completamente avariados. Estão vendo isso, né? Então, como é que eu vou chegar? É porque os rasgos que pega a galera do boxe sem luvas, quando entra um cruzado, entra um direto, entra alguma coisa, além de... É... Digamos assim, afetar o rosto do adversário, ele abre, ele rasga. Existem diversos locais pequenos que acabam tendo sangramentos. Não é um, não é dois, às vezes é cinco, seis, sete lugares pequenos que liberam um sangramento, porque são cortes pequenos, cortes profundos. Cada toque é um hematoma, né? E que possivelmente haja e libere um tipo de sangramento. Ok. Qual a diferença disso no boxe convencional? Que tu precisa tomar seis, sete, oito rounds de porrada limpa com as luvas pra gerar um hematoma. E muitas das vezes, eu sei que sim, existem vezes que tem sangramento e tal, inclusive várias. Mas se a gente for pegar uma porcentagem do boxe convencional pra sangramentos assim, abundantes, e dois ou três lugares de sangramento, tu tem que ter tomado muita porrada durante cinco, sete, oito, dez rounds. Assim, ter tomado um laço pra equivaler ao que tá acontecendo com o rosto de Julian Lane e Mike Perry. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Outra coisa, é um esporte, se vocês quiserem chamar de esporte, eu tô dando uma, vou fazer uma enquete aqui. O que é isso aí? Esporte? Isso não é esporte. Olha, e também eu gostaria muito, agora que já estamos chegando no final do vídeo, é uma coisa importante. Primeiro, eu agradeço pela sua audiência, se você chegou até aqui, você é fotes, né? Eu não vou falar o palavrão, mas se você entendeu. E, segundo, eu faço uma pergunta, quantos anos você tem, pra eu saber a faixa etária que você está respondendo isso, porque depende da faixa etária, tem uma resposta diferente. Então, quantos anos você tem, você acha que isso é esporte, sim ou não? Tenho 30 anos, pra mim é esporte. Tenho 18 anos, não é esporte. Tenho 55 anos, é esporte. Pode botar qualquer faixa etária, obviamente, e é esporte ou não é esporte. Tá, tô falando esporte de combate, não estou falando luta. Luta a gente tá vendo o que é, olha como é que tá o calção do Julian Lane, por exemplo. É uma, é um boxe, é quase umas regras de boxe de rua, né? Porque a regra do boxe de rua, tu não pode largar o cara no chão, aí tu tá, aí vale tudo. Mas dois cujo ditos homens, né, ou cujas ditas mulheres, se fossem fazer essa regra até inclusive na rua, seria isso. Vamos largar na mão, largar na porrada aqui na rua no boxe. Não, beleza, respeito, então fechou. É isso, não vai mudar muita coisa. Vai mudar o preparo físico, vai mudar a swingada muito louca e tal, mas sem proteção. É, claro, não teria o protetor bucal, né? Então assim, eu estou abrindo essa enquete porque as mãos, principalmente as mãos dos lutadores, como vocês estão vendo o Mike Perry aí mostrar, essa, isso aqui é um esporte de curta, de curta duração, né? Um esporte de carreira muito curta. Quando o cara avança, o cara começa no boxe sem luvas e termina a carreira dele no boxe sem luvas. Bom, ele vai carregar na vida dele cicatrizes muito bonitas. A não ser que ele seja exímio, né? Na arte, que tem como ser, mas é muito difícil. E as mãozinhas dele não tem como fugir. Por quê? Porque ou tu vence lutas, tu conecta bons golpes e tu não colteia os caras, né? Ou tu vence por pontos, mas aqui é osso com osso. Na cabeça, na testa, na lateral aqui, tudo osso. Osso com osso. Dente, por mais que tenha protetor, é bem sólido. Tudo que, tá tudo sólido aqui. Então a mãozinha não tem duração. Muito possível aí acabe a curto prazo, a curto prazo estragando a estrutura óssea, cotovelo pra cima. E talvez acarretando outras coisas aí, talvez a gente não sabe ainda, porque o esporte ele ainda é um pouco recente. Então a gente não tem caras de carreira do boxe sem luvas. A gente vai ter caras de carreira do boxe sem luvas daqui 7 anos, 8 anos, não se sabe. Então a minha pergunta é, vale? É esporte? Pra você não é? É uma regressão? É uma evolução? Fica aí a minha pergunta. Responda, deixa o like se você gostou do conteúdo de um modo geral. Nos ajuda muito, só apertar em curtir. Aqui vai aparecer mais dois vídeos em 3, 2, 1, assista. Até depois. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho